O presidente da Renamo acusa a liderança da coligação Aliança Democrática, Cade, de ser a culpada pela rejeição da sua candidatura às eleições. Por outro lado, a Cade diz que o líder da Renamo, o Sufo Momad, é quem está por trás disso, perseguindo Venâncio Mondlani, um dos candidatos a presidente da República apoiado pela Cade. Manecas Daniel, presidente da Cade, disse que a decisão da Comissão Nacional de Eleições, CNE, foi política e não técnica, e que isso é resultado da perseguição do Sufo Momad ao Venâncio Mondlani, que saiu da Renamo em maio após desentendimentos. Daniel afirmou que a justificativa da CNE não faz sentido e viola os princípios do direito eleitoral. Ele acredita que a presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, permitirá que a Cade concorra às eleições de outubro. Durante a marcha de protesto em Maputo, os apoiantes da Cade exibiram mensagens pedindo a Lúcia Ribeiro que faça justiça. A candidatura da Cade foi rejeitada pela CNE por falta de documentos, uma decisão que a coligação está a contestar. O presidente da Renamo, por sua vez, disse que a responsabilidade pela rejeição da candidatura é dos dirigentes da Cade, devido a problemas na preparação da documentação. Se quiser conferir mais vídeos com esse tipo de conteúdo, faça favor de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que seja notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Não se esqueça de deixar o seu comentário, pois é muito pertinente para o canal. Um abraço a todos. E até no próximo vídeo.